E aí galera, tudo certo com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Vamos mexer no fit hoje, trocar os supressores da bobina, que eu falei tanto no vídeo anterior, que eu fiz aquela revisão, as botinhas da bobina em si. Comprei elas lá da China, vou botar o link aqui na descrição para vocês darem uma olhada. Chegou tranquilo, rápido, acho que três semanas chegou. Então, para isso está ok, qualidade muito boa. Sem mais, vamos seguir para o nosso vídeo, começar a trabalhar aqui no carro. Bora! Então vamos soltar aqui as bobinas para trocar os supressores. Tem um vídeo sobre isso, quando eu fiz aquela revisão geral, mas vou mostrar um pouco mais para vocês aqui. E tem lá no blog, pausgarage.com, tem o procedimento passo a passo com fotos e informações de como fazer. Vou começar fazendo aqui as bobinas da frente, que são mais fáceis. No caso, o carro ainda está sem aquela capa de plástico aqui em cima, que é a capa de proteção do motor. Então, esse seria o primeiro passo, caso vocês fossem mexer. Dois parafusos 10mm aqui em cima, tira aquela capa e aí tem acesso às bobinas, né? O carro não vai nem ficar sabendo que a gente vai mexer nessas bobinas aí, se a gente não ligar ele. Tirar aqui as bobinas frontais para tirar a parte traseira. Deixa eu ligar o LED aqui. A gente vai ter que soltar aquele conector, tem o suporte do chicote, né? Esse aqui é o suporte do chicote. Lá atrás, tem um conector, a gente tem que levantar uma abinha, empurrar ele para trás. E depois a gente consegue deslocar esse suporte do chicote para lá. E aí, com ele para lá, fica fácil de a gente soltar os conectores, tirar as bobinas traseiras, enfim. Fica bem mais fácil de trabalhar aí. Então, vamos começar pela frente aqui. Vamos soltar os sacs e vamos trabalhar. Então, estão aqui as bobinas, né? Com o supressor, lógico. Vocês lembram quando eu montei no carro que tinha ficado mais ou menos, né? Eu falei que eu ia comprar as botinhas para botar no lugar. Vamos ver se elas são do tamanho certo, tudo certinho. Vou botar o link aqui na descrição, caso vocês queiram comprar também. Uma coisa que a gente precisa fazer é dar uma conferida se não ficou nada lá. Nenhuma borrachinha, nenhuma molinha aqui do sistema do supressor. Porque depois isso poderia prejudicar quando a gente fosse botar os novos no lugar, né? Vamos dar uma conferida lá no carro. Então, aqui no carro, vamos dar uma olhadinha. Esse aqui parece que está tudo ok. Nenhum vazamento de óleo, nem nada. Esse aqui, ó. Esse aqui tem uma molinha lá dentro. Vocês conseguem ver? Vamos ter que tirá-la de lá. Tudo certo. Tudo certinho, perfeito. Show, show de bola. Vamos tirar essa molinha dali. E depois a gente vai partir aqui para a parte de trás. Bom, tirar os parafusos aqui dessa parte de trás não é tão legal quanto o da frente. O acesso não é tão fácil. Mas, feito isso, é tranquilo. Só puxar as bobinas aí. E dar aquela conferida. Se não tem nenhum óleo, nem nada. Se não tem óleo, sinal que o meu serviço anterior, que eu fiz lá no vídeo da revisão, está perfeito aí, não está babando aí pela tampa. Bom, então estão aí as oito bobinas do Fit. Quem não lembra aí, esse Fit usa oito velas, oito bobinas. Para quem não lembra, a vela que eu estou usando é a Erigion. BKR-6 EX11. Comprada lá na Passini, aqui em São Leopoldo. Representante oficial da NGK. E agora vamos seguir para trocar os supressores aí. Teoria, não é para ter dificuldades. Para ajudar a fazer a montagem, eu vou usar um WD-40. A Honda fala lá no manual dela que pode ser usado aí o óleo, o mesmo óleo que é usado no carro. Só para dar uma lambuzadinha, tanto na parte de cá, quanto na que vai na vela. Vou botar o WD, porque eu acho que depois ele evapora, fica melhor aí. Vou seguir para fazer a montagem. E vamos ouvir mais um pouquinho de sax. Vocês viram que eu estou tirando, inclusive, essa borracha aqui de cima. Nossa, acho que é tipo uma vedaçãozinha, para não entrar ali com umidade, eu acho, sujeira, enfim, na parte de baixo aqui da bobina. O kit veio aí com essa peça nova. Então, vou montar aí com as pecinhas novas. Bem tranquilo, só questão de empurrar para dentro. Lembrando que eu já fiz uma limpeza nessas bobinas, né? E daí eu estou colocando aqui o WD e garantindo que o pininho aqui, essa molinha que está vindo aqui no supressor novo, está entrando certinho aqui na bobina, nesse pino central que a bobina tem ali, para fazer a montagem. E empurra para dentro, está feito. Com isso, terminei as bobinas traseiras, parti para fazer as da frente. Processo bem semelhante. O supressor é um pouquinho diferente, mas a ideia vai ser basicamente a mesma. Um detalhe que vale a pena falar também, é importante que lá dentro, vamos ligar o LED. Lá dentro, no caso, o metal não esteja oxidado, nem nada assim, porque senão certamente vai dar problema aí, não vai ter uma condução tão boa de energia quando der a faísca aqui da vela. No caso aqui do meu, eu já limpei na última vez. Não tem oxidação, ele está meio escurecido, mas não tem oxidação nem nada. Eu usei uma daquelas escovinhas na Dremel, até procurei se eu tinha ela aqui, mas eu não tenho, vou botar uma foto aí na tela. E usei aquilo na Dremel aqui dentro, para dar uma escovada, tirar a oxidação. Depois botei um WD, então não oxidou novamente. Mas poderia ser feito até na mão, com alguma lixinha, alguma coisa assim. Se vocês repararem aí, fica bem fragilizado isso aqui, porque no caso das minhas bobinas, elas receberam muito óleo no passado aí, e o plástico é bem fragilizado. Mas elas estão funcionando bem ainda, então não preciso fazer a troca. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. Mas aqui está tudo montado, aperto de um quilo aqui para esses parafusos aqui das bobinas, todos os conectores no lugar. Mesma coisa aqui para a parte de trás, suporte da bobina no lugar também, encaixado lá do outro lado. Esse é o processo, mas vamos ver se o carro vai ligar agora. Então para esse vídeo aí era isso, espero que vocês tenham gostado. Dei uma conferida nos vídeos anteriores lá da revisão, onde eu fiz toda uma limpeza, troquei essa parte da junta da tampa do cabeçote aqui, fiz regulagem de válvulas. Vou botar esses vídeos aqui na descrição também, nessa parte. Mas se vocês quiserem dar uma olhada lá no pausgarage.com, criei lá uma área com informação técnica para ajudar realmente um passo a passo. Quem quiser fazer aí, quem não gosta muito do vídeo, prefere ler estilo blog, criei lá também com fotos, passo a passo, informações de torque. Tudo isso aí, dê uma olhada lá, pausgarage.com. Para esse vídeo era isso, um grande abraço para vocês, sucesso e até o próximo vídeo. Obrigado.